Muito bem, amanhã é o grande dia, Black Friday. Muitas lojas já estão aí com seus descontes estampados nas suas fachadas, mas é preciso alguns cuidados para que você não seja vítima do Black Fraude. Por isso, o Papo Reto é com o advogado Alex Ramirez. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Israel. Agradeço muito também. Sem delongas, porque o assunto é bastante aí. Diante de tantas formas de golpes, fraudes, como o consumidor tem que se comportar nesse período? Perfeito. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde a você. Mais uma vez, agradeço o convite gentil da TVC, é um prazer sempre estar aqui, dividindo conhecimento e trazendo informações para vocês. Eu digo o seguinte, é necessário, primeiramente, que os consumidores e as pessoas no geral se atentem porque o cérebro do brasileiro precisa ser reformulado, precisamos formatar o nosso cérebro. Por quê? Depois da pandemia, eu costumo dizer isso às pessoas, nós tivemos uma crescente onda de utilização da internet. Então, se durante a pandemia ficamos restritos à internet, as transações, as compras passaram a ser feitas mais neste ambiente. Só que o ambiente da internet é um ambiente perigoso. E quando se trata de assunto de compra, de pagamento, você precisa redobrar as atenções. Então, nós precisamos nos atentar a esta questão. O ambiente da internet é um ambiente perigoso. As pessoas estão muito aceleradas, as pessoas precisam entender que para começar a fazer uma compra legal, uma compra onde ocorra tudo bem, elas precisam ter paciência, respirar fundo, analisar as situações antes de sair fechando um negócio e efetuando o pagamento. Agora, Alex, quais são as principais irregularidades cometidas pelas lojas nesse período de descontos? Tá, vamos lá. São inúmeras. Eu preciso fazer uma observação. Existe uma diferença muito grande entre comprar numa loja física e numa loja no ambiente virtual. Eu sei que nós abordaremos esse assunto em breve, mas é importante que você já deixe claro para as pessoas que quando a pessoa compra no ambiente virtual, ela assume um protagonismo. Então, o que acontece? Quando você vai até uma loja física, o atendente vai te atender, vai te passar as informações do produto e, de certa forma, haverá ali uma divisão da responsabilidade. De modo que, quando você compra pela internet, quem assume o protagonismo de analisar as situações, as informações, é você. Então, você precisa redobrar a sua atenção. E aí, o que acontece? A maioria das reclamações que ocorrem agora na Black Friday, na verdade, como eu disse, são inúmeras, mas eu posso citar para você algumas delas. A campeã é o aumento de preço, a maquiagem no preço, que, inclusive, pode configurar publicidade, propaganda enganosa. Depende aí da investigação, pelos órgãos de proteção ao crédito, mas a campeã de reclamação é esta. O que acontece na prática? O lojista, o fabricante, o produtor, o fornecedor, ele, na véspera desta campanha, ele aumenta o preço do produto para que, quando comece, de fato, a campanha, ele possa colocar lá tudo pela metade do dobro e não tudo pela metade do preço. Inclusive, existe essa brincadeira. Por quê? Vamos aqui, de certa forma, exemplificar. Um produto que, em tese, custaria R$ 1.000,00, no padrão, médio de mercado, o lojista anuncia, no dia anterior, que este produto custe, por exemplo, R$ 1.500,00. Só que, no dia da oferta, propriamente dita, ele oferece o produto por 50% de promoção. Na verdade, não houve aí uma redução. Houve o quê? Uma maquiagem do preço para que ele pudesse, depois, diminuir o preço, ok? Podendo, inclusive, configurar a publicidade enganosa. Existem outras. Hoje, em um ambiente virtual, nós temos, inclusive, as ofertas que dizem que você pagará metade do preço, que você ficará isento de frete. Existem até aqueles reloginhos. Você já chegou a ver? O reloginho que apresenta lá, olha, até que o reloginho se termine, rode, você poderá adquirir esse produto por valor X. Só que o que acontece? Na cadeia de evento dos fatos, você começa a seguir ali, dando prosseguimento à compra daquele produto. Quando você chega lá no final, você esquece de observar se realmente foi lançado o preço promocional. E você fecha a compra. E aí, já é tarde demais. Você vai ter uma dor de cabeça para tentar comprovar que aquilo que você comprou por R$ 1.000,00, tinha sido ofertado no início da transação por R$ 500,00, ok? Então, sim, são inúmeras. Eu não conseguiria exaurir para você a quantidade de condutas que podem ser consideradas abusivas, segundo o Código de Defesa do Consumidor. A dica é cautela, né? Cautela, exatamente. Muita cautela. Eu digo, inclusive, o seguinte. É do ser humano. Nós temos, no nosso subconsciente, nós temos as barreiras de segurança. Então, prestem atenção. Quando você não almeja um produto, mas você pensa assim, olha, eu vou pesquisar, eu quero comprar um... Vou usar aqui, exemplificar. Eu vou comprar um tênis. Você começa a pesquisar com calma, com paciência. Você pesquisa nas lojas físicas, nas lojas virtuais. E você tem ali um mecanismo de segurança padrão, as barreiras de segurança. Mas, quando o ser humano quer algo demais, almeja muito comprar um produto, nós nos sabotamos. E aí, essas barreiras são retiradas do nosso subconsciente, de maneira que o consumidor não dá a atenção devida que deveria dar ali antes de finalizar aquela compra. E acaba ocorrendo aí, caindo no famoso golpe. Tá bom? Agora, precaução. Como é que a pessoa pode adotar? Eu costumo dizer o seguinte. Quem quer comprar, já vem cuidando desses preços. Como se eu disse, é o exemplo do tênis. Eu já vinha cuidando do preço do tênis. Na Black Friday, não houve o desconto. Até porque o lojista pode dar ou não pode. Não é mesmo? Com certeza. Com certeza. Bem dito. A questão do preço promocional, ele não é uma obrigação. Não existe isso na lei. Então, se o lojista determina lá que, em determinada época, a sua loja dará ali preços promocionais de Black Friday ou não, é uma faculdade que lhe assiste. Ele pode ou não fazer isso. Ok? Mas daí, o que acontece? Se você me perguntar quais são os mecanismos de segurança que nós podemos adotar? Eu vou falar aqui, para exemplificar para a população, mais da compra online. A compra online. O que vem acontecendo muito, inclusive com efeitos práticos, tá? Milhares de ações no judiciário. O problema do boleto que a pessoa paga e, na verdade, ela não se atentou e ela pagou para um golpista, para um criminoso. Então, o que você pode fazer para se precaver? Olha, eu quero um produto. Vamos começar, então, do zero. Você bem disse. Eu estou acompanhando. Esse produto custa, em média, mil reais. Se ele cair muito, cair para 300 reais, eu vou suspeitar. Mas, fique à vontade para comprar o produto. O que eu faço? Eu faço uma análise. Eu venho acompanhando pela internet a média promocional que esse produto sofreu. E aí? Ah, eu encontrei um site. Tudo bem. Ou eu recebi um boletim de oferta. O que eu vou fazer? Eu não vou clicar direto nesse boletim de oferta. Eu vi que aquela loja está me oferecendo um preço muito bom, irrecusável. Eu quero aquele produto. Eu vou pegar, vou acessar o site oficial da loja. E como que eu sei que é o site oficial? Bom, existem alguns protocolos. Na URL, no endereço, onde fica lá na internet, HTTPS, já serve como um filtro, um mecanismo de seriedade, de autenticidade do site. Além do mais, nós temos aquele cadeadinho também. Essas são algumas das medidas que você pode adotar para não cair num golpe. E aí você analisa essas situações. Aquele ditado antigo, que quando a esmola é demais, o santo desconfia, vale para a ocasião. Então, cuidado, respirem, analisem as situações antes de sair fazendo uma compra e pagando um boleto, sem ter certeza se esse boleto realmente foi emitido por aquela loja, por aquele lojista que você está comprando o produto. Agora, uma coisa que você falou que é importante, o cérebro humano, ele acaba também sendo o seu próprio inimigo. Porque a ganância que as pessoas têm em querer adquirir. Então, meu amigo, se você sabe que um televisor de 50, 40 polegadas, a custa X, você vem monitorando e ele não vai diminuir. E quando você achar por preço de banana, desconfia. Para a gente encerrar que o nosso tempo é curto, a pessoa que se sentiu enganada deve procurar o PROCON e outra instituição? Vamos lá. Eu só vou ressaltar, sei que o tempo é curto, o direito ao arrependimento. É muito importante que as pessoas entendam. Quando você faz uma compra numa loja física, esse direito de arrependimento é facultativo. Então, o lojista pode ou não anunciar lá. É importante que estejam claras as informações. Isso é um preceito elementar do Código de Defesa do Consumidor. Já na compra online, você tem o direito de até 7 dias do recebimento do produto de devolvê-lo, sem dar qualquer satisfação. Simplesmente informar que você quer devolver. Vamos lá. Em relação a reclamações. É muito importante que as pessoas entendam que, na época em que vivemos, você precisa produzir provas daquilo que você vai pleitear depois. Seja através do órgão de proteção ao crédito, seja através do judiciário em situações mais gravosas e que não puderam ser resolvidas pela via administrativa. Então, você pode procurar o órgão de proteção ao crédito como você pode, Israel, vou deixar bem claro aqui, procurar, na maioria das vezes, um profissional do direito. Um advogado, um advogado que saiba lhe instruir e analise o caso para entender se realmente está ali configurada uma violação do direito do consumidor. Ok? Pois é. Como se já não bastasse tudo isso que nós estamos vivendo, as armadilhas estão aí. Então, cuidado na hora de comprar, dê preferência nas compras virtuais, dê preferência como o próprio advogado disse aqui, as lojas que são credenciadas, que já estão atuando no mercado. E tem várias coisas que você pode analisar aí para você evitar cair no black fraude.